Cara, eu tava bastante emocionado. Estou feliz pra caramba. Dá a vôlei, dá. Foi o meu segundo melhor acorde na minha carreira, na UFC. A primeira foi no Pierre Hoffmann, no Brasil. Qual que você preferiu? Esse. Claro, por que não? Não, ele tá bem. Não, ele tá bem. Porque ele sabe que quando ele entra dentro da caixa, é só ele e o Le Ferre. Para ele não importa. Ele sabe que o melhor acorde é o melhor acorde. A gente vai gritar contra ele, mas dentro do caso, é só ele e o Le Ferre. Você sente que ele entrou em algum tipo de esquina depois que ele perdeu com o Cão Boi? Não, é porque é uma luta com o Cerrone. Eu não posso comparar com o Cerrone, porque eu tive a luta por 8 dias. Eu não tinha um campeão. Agora eu tenho um campeão. Quando eu tenho um campeão, eu posso trabalhar no campeão dos caras, na evolução do meu jogo. Eu não posso dar agio que eu posso fazer isso.